Dê à sua família uma poderosa proteção contra os radicais livres. O Monavie original ajudou a nutrir e a proteger o seu corpo para uma vida mais saudável. Complementa a sua nutrição diária e aumenta a sua mobilidade com a bebida Prémio da Monavie enriquecida com 19 frutos e glucosamina. Um consumo regular diário do Monavie ativo contribui para a formação de cologênio normal e correto funcionamento das cartilagens e ajuda-o a atingir um estilo de vida mais ativo e saudável.